Meu tio foi minha referência, hoje muita coisa que eu tenho no palco é notório, é notório o meu tio fazia, hoje eu fico vendo o Júlio, o Júlio Sereno, ex-vulpo Sereno, xingar palavrão, não conhecia o tio Júnior, ele não conhecia o meu tio Júnior, meu tio Júnior era maluco, e aí quando ele falou assim, vamos fazer um grupo, eu falei, pô tio não estou afim, vou parar, não, não vai parar não, só para você ver o quanto que eu sou chato. Eu praticamente tirei meu tio do grupo, porque, vamos fazer um bagulho aqui, vamos fazer um grupo, aí era eu, ele, o Xande Cidade, que tinha meu tio como tio, eu tenho ele como primo, e o William que jogava comigo no Taguatinga, que o pai dele era nosso técnico, o Xande vinha de cavaco, de pandeiro, eu vinha de cavaco, meu tio ficava no ré, no Ganzai, e tal, tudo bacana, todo mundo enfileirado, pegada, é, grupo Raça, grupo Fundo de Quintal, que era a nossa referência na época, era isso, né, grupo Raça, Pirraça, todo mundo tocava enfileirado, Fundo de Quintal, é assim, ensaiava, vamos ficar ensaiando, é assim, assim assado, tio, ó, ninguém levanta, ninguém pega o microfone, todo mundo aqui, todo mundo cantando em couro e tal, mano, no primeiro bloco, meu tio já estava em pé no meio da galera. A próxima música, Olhos Vermelho, o tio estava cantando como uma deusa, e a gente, e eu, pra onde que eu vou, mano, não sabia nem tocar música. Como uma deusa, Rosana, viu gente? O tio namorava, meu tio namorava uma mulher, ele chamava ela de deusa, porque ela era branca, os olhos azuis bonitos, meu tio era feinho, a gente pegava muita mulher bonita, meu tio. Calozeiro, né? Mano, não, gente finíssima, meu tio, é minha referência, quem me levou pro bagulho mesmo da vida, foi meu tio, meu pai tentou me levar pro futebol, e eu, desculpa pai, só bênção, mas meu tio que me levou pra parada, meu tio que, eu era totalmente preconceituoso, Pô, mano, vai ter uma martineia ali na Zoom, uma martineia ali na Ops 4, eu falei, vá, você e todo mundo, que tuts, 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 cacete, vou pro samba, eu era assim com meu tio. E aí, quando meu tio entrou, ele começou a fazer essas paradas, eu falei, tia, não dá, né, reunião, não dá, não dá, não dá, pô, tem que ser aqui todo mundo certinho, não sei o que, pô, você tá levantando, tá fazendo o negócio, E hoje eu vejo o quanto que ele tava certo, o quanto que ele era visionário. No meio do pagode, ele chamava a deusa, essa mulher dele, que eu já não sei nem mais o nome, que eu chamo, a Miliano, que eu chamo ela de deusa. Ele virou a deusa, né? Tava na época da novela Mandala, então ele olhou pra ela e falou assim, nossa, você parece caveira ficha, minha deusa, e ficou. Aí ele levantava no pagode aqui, assim, do nada, em harmonia, sem nada. Como uma deusa, você me mantém. E eu aqui com a cara de nada, aqui tentando achar os acordes aqui, não sabia nem por onde eu ia, falei, pô, tia, passando vergonha, cheguei em casa de aborrecido, falei, tia, não dá, tia, não dá, não dá, tia, assim, não dá. Não, 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 a gente vai fazer, vai fazer dito, vamos fazer de novo. Aí, tia, mas não demorou muito, não demorou muito, tipo, duas semanas. Ele meteu o pé, assim, com três semanas ele meteu o pé. Na verdade, ele meteu o pé quando o Sandrinho e o Carlinho vieram do Rio, porque eu falei assim, já que a gente vai fazer um grupo de família, vamos chamar a família. O Sandrinho tocava no Rio já, em alguns lugares, o Carlinho não tocava nada. E aí o Sandrinho já tocava no grupo chamado Sua Flecha lá, já acompanhava o rapaziada com o Benito, que tocava no grupo Raça, fazia umas paradas, trocava um baixo. Os caras chamavam que era o baixo do capeta, né, que ele tinha um baixão, ele era moleque pequenininho, assim, tinha um baixão, assim, com um amarelo, com um vermelho, com um fogo, assim, que era o baixo do capeta. E ele tocava cavaquinho no grupo lá do grupo Sua Flecha, que era só moleque. Então, quando migrou, veio pra cá. Então, só pra você ver o quanto que meu tio foi minha referência. O tio Júnior já fazia o que eu faço hoje. Então, quando eu falava assim, ah, mano, você faz, você é diferente. Não, todas as vezes que alguém me elogia, eu lembro do meu tio. Não tem jeito. Tanto é que nós fizemos homenagem pra ele na época do... O cara tava há 30 anos à frente do tempo dele, né? Não, ele morreu cedo, infelizmente, ele morreu cedo. E... Mas era um cara que... Tipo o Agostinho Carrara, mano. Ah, eu peguei a referência. Mano, tu não conseguia não gostar do meu tio. Era impossível. Tinha uma música que ele falava assim, é... Puta que pariu, você leu a minha mão. Esta filha da puta não tem coração. Profetizou que seria... Só ele xingava no pagode. No outro pagode ele xingava. Hoje, ele seria o Júlio. Do Volpo Sereno. Sempre. E Malando. Tinha uma música que é aquela... Eu te amo tanto, não me deixa assim... Toda mulher que ele levava pro pagode... Nessa parte, ele chamava o nome da mulher. Se hoje fosse a deusa... Deusa, eu te amo tanto... Pagode da semana que vem. Levava a semana. Jéssica, eu te amo tanto. Eu não vou botar nomes aqui pra não entregar. Mas ele falava... Jéssica, eu te amo tanto. A cara de pau. A cara de pau. Um dia tava a deusa lá no fundo, lá e a Jéssica lá na frente... E ele tava nem... Quem tava com ele no samba, ele fazia essa parada. E meu tio sempre foi um cara de fazer o que você falou. De sentir o público. Por quê? Porque a gente tinha um bloquinho. Sabe? Um bloquinho de quatro músicas. Um segui, gente. É só seguir. Isso mesmo. Tinha o Júnior... Não, eu não parava. Na próxima música, ele preparava que ele já tava em outra música lá. E a gente falava assim... Pra onde? Volta-te, volta-te. Você querendo seguir o script e ele seguindo o público. Total. E sabe o que eu era pior disso tudo? Sabe o que eu era pior disso tudo? Todo mundo chegava com o cara, mano. Não tinha um que não chegava com o cara. Ele chegava no pagode e o Dedé conheceu ele. Você chegou a conhecer ele, Rafa? Não. Não, né? Toquei muito pra ele. Ele ia fazer participação e me indicava pra... Tem um gordinho ali pra acabar a terra ali e tal. E aí, quando ele chegava... Ele chegava nos pagodes comigo e falava... Vamos, ele curtiu o pagode de mulher? Falei, tia, olha... Fera. Vamos. Mas não fica pedindo cansa não, tá? Não, não gosta dessa parada não. Não, não, não. Não, vamos só curtir e tal. Rapaz, não, só curtir. Aí fica assim. Se coçando, né? Aí eu ficava olhando aqui pra ele aqui. Aí daqui ele dava assim. E ele fingindo que eu não tô... Fazia participação. Essa parada de participação aí. Ele fazia, tipo, num domingo. Ele fazia umas três. Terminava no MD Massa. Meu tio, cara, pra mim, sempre vai ser minha referência musical. Sempre. Que massa, cara. Sempre, sempre. Porque o que eu sou hoje, como artista, desenrolado, era o meu tio, natural. E era natural. Fale o seguinte. Manda uma música em homenagem a ele. Uma música que você lembra. Pô, tem um monte de música... Uma que você pega assim e fala. Primeira música... Calma aí, mas não manda como uma deusa da Rosana. Não, não. Primeira música que ele falava assim... Essa eu sei tocar no cavaquinho. E desculpa, também não manda... Deixa eu entrar no... Deixa eu entrar no... Não manda. Primeira música que meu tio tocou no cavaquinho e falou assim... Eu pedi de tocar uma música no cavaquinho. Essa aqui, ó. Qual é essa música? Sem ao menos esperar... Nasce uma pequena flor... E terás muito amor... E terás muito amor... Nem vem nascer... Já começamos de calar... Pra mais tarde colher... Uma porção de carinho... Uma porção de carinho... Eu vou dizer pra você... Qual é o nome dela... Eu vou dizer pra você... Não é, irmão? O nome dela é... Jéssica... 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 Lembra o nome? Roit do Cavaco. Jéssica... O nome dela é... Jéssica... Eu já falei pra você... Ela é a coisa mais linda... Que Deus soube fazer... O nome dela é... Jéssica... Não é Roit do Cavaco o nome dela é Jéssica? Acho que sim. Acho que sim. Primeira música que o tio Júnior tocou no Cavaco foi... Eu aprendi a tocar uma música. Ele pegava o Cavaco assim... Ele que aprendeu, né? Falei... Tá bom, tio. Sabe o que era o pior? Todo mundo cantava com ele. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Quem conhecia o meu tio sabe? Carisma, né? Carisma total. Isso é importantíssimo. Naturalíssimo, cara. Você não tem noção do meu tio. Aquele pretinho magrelo que chegava de trança assim... Que era de retardar. Então chegava... Pô, já está um canje aí. Tocava o terror. Tocava o terror. Meu tio, não. Falaram do meu tio até... Brincadeira que... Até começa a querer chorar porque foi minha referência mesmo. Ele que me apresentou o mundo. Eu falo aquele que me apresentou orgia, né? E aí ele tinha um negócio de me chamar, antigamente, de me chamar de Gertrudes. Por quê? Agora eu quero saber... Porque tinha uma propaganda de uma cadeira espreguiçadeira que era de piscina. Que aí tinha um slogan lá que não sei o que é Gertrudes. E aí toda vez que ele me chamava de Gertrudes é que ele queria falar que eu era gayzinho. E eu era moleque e eu começava a chorar. Fica aí chorando igual Gertrudes, seu Gertrudes, né? Seu Gertrudes. E aí, bacana. Aí meu tio, né? Namorava com 152 mulheres. Aí eu não... Aí quando levar na casa... Eu morei com ele na casa da minha avó também. Ele já morreu comigo também, na minha casa também. E aí na casa da vovó ele levava umas mulheres, mas ficava no portão. Então, o vovô e a vovó sabiam, mas eles não entravam, né? Não entrava. Quando entrava era só quando apresentava com o namorado mesmo. Mas quando ficava no portão, aí era a minha hora. Né? Oi, tio. Oi, tio. Aí ele já me olhava aqui assim. O que foi? Você lembra da Gertrudes? Aí ele fala, meu sim. Você lembra da Gertrudes? Você conhece a Márcia? Oi, Márcia. Tudo bem? Eu sou Gertrudes, tio? Meu sim. Eu sim, porque eu fazia chantagem pra ele. Ele falou assim, quando vier a mulher aqui, eu vou começar a falar pra ela que o senhor tem outra. Ele disse, meu sim, se eu fizer, vou te dar uma surra, vou te bater. Eu falei, vó, meu tio tava... Minha avó, né? Me paparicava, a vovó não deixava, né? Ninguém me gostava. E aí eu falava assim, não do bem. Aí eu chegava assim, tio, cachorro quente. Chantagem na alta, né? Cachorro quente. Vamos comer um cachorro quente? Você sabe que eu não tenho dinheiro. Aí ela namorava assim, vamos, vamos dar um cachorro quente pra ele do meu moleque. Vamos lasquindo pra ir embora. Aí ele fala assim, sabe que assim, me sim. Aí quando entrava em casa, quando as mulheres iam embora, eu já tava dormindo. Aí no outro dia ele ia falar alguma coisa, eu tinha esquecido. Mas meu tio era... Meu tio era manso. Meu tio era manso demais. Que legal, cara.